No Essencialismo, nós aprendemos como otimizar a nossa vida para viver o que realmente importa, para liberar o nosso tempo para uma vida plena e para uma vida mais criativa, deixando as tarefas corriqueiras para que tenhamos a nossa mente mais livre e criar uma vida mais satisfatória e trabalhar de maneira mais satisfatória, fazendo menos, porém melhor. Este vídeo se aplica para todas as áreas da nossa vida. Podemos ter um olhar na nossa vida profissional e também pessoal. Eu vou dividir este vídeo em quatro partes. Greg McKeown, no livro Essencialismo, traz para nós alguns elementos. Vou trazer aqui a minha versão, aquilo que eu tenho aplicado na minha vida para ter uma vida essencialista, focando ela naquilo que realmente importa. Número um, definir o que importa na vida pessoal, profissional ou nos negócios. O primeiro ponto é esse. Ninguém pode dizer para você o que é importante na sua vida, o que é importante no seu negócio, o que é importante na sua carreira. Você precisa de autoconhecimento para fazer escolhas mais inteligentes, usando o melhor que você tem, todos os seus recursos facultativos, a sua criatividade, para gerar valor na sua vida e gerar valor no seu negócio. Então, este é o ponto um. Defina o que é valor para você, o que é valor para a sua carreira, o que é valor para a sua empresa. É valor para você ficar envolvido em atividades corriqueiras, repetitivas, que não usam a sua criatividade, que não exploram o seu potencial e o seu talento? Não. A gente deve liberar o nosso tempo definindo primeiro o que é importante e, para isso, você precisa se conhecer bem, saber o que é valor que você quer da sua vida. Exemplos para ilustrar. Este momento importa para mim. Chegar até aqui, em Chilean, nós estamos no sul do Chile, tomando um café da manhã com esse sol maravilhoso, um friozinho gostoso, foi uma escolha, foi uma escolha baseada em um valor de vida, uma viagem planejada com amigos de motorhome. Nós saímos de Punta Arenas, vamos até Ushuaia, uma viagem que aplicou os quatro princípios que vamos conversar nesse vídeo. Número dois, prioridade. A partir do momento que você sabe o que é importante na sua vida, nós temos que definir prioridades. Porque se nós não definimos prioridades para nós, alguém vai fazer isso, alguém vai invadir a nossa agenda e tentar falar para nós que aquilo que é importante para ela é importante para nós. Se você não se conhece, não sabe aquilo que você quer, você vai se envolver na agenda dos outros e não vai priorizar aquilo que vai gerar valor na sua vida. Nós tivemos que separar um espaço, um tempo valioso da nossa vida, 22 dias, para uma viagem otimizada. E o que foi priorizar esse tempo em nossa vida foi sacrificar outras coisas que nós também gostaríamos e precisávamos fazer, que traz impacto para a nossa vida pessoal, colhendo os frutos dessa viagem, mas também traz impacto para a nossa vida profissional. Nós nunca saberíamos se nós teríamos uma outra oportunidade com o Matias e com a Marcela de fazermos essa viagem no finalzinho de inverno. Será que o verão seria melhor? Mas nós não teríamos essa paisagem linda. Toda caminhada que nós teremos na montanha, coberta de neve, nós, de maneira estoica, aceitamos o clima, as características, e tentamos usufruir daquilo para a nossa vida, porque isso representa valor. Falando um pouquinho sobre a experiência que nós vivemos no motorhome, viajando, conhecendo lugares incríveis e, ao mesmo tempo, trabalhando, eu posso realmente dar fé que é um modelo que funciona. A viagem de motorhome é uma aventura, gente. que tudo pode acontecer. E é nesses momentos que nós precisamos manter, por exemplo, a tranquilidade, a calma, ser resilientes com esses momentos mais complicados. E como que nós otimizamos a nossa vida? Escolhendo fazer aquilo que é importante e reduzindo, minimizando, removendo tralhas que atrapalham a gente para atingir o nosso objetivo. E vem o terceiro e o quarto item, ter uma vida otimizada a partir de uma visão de processo e, ao mesmo tempo, usar a tecnologia a nosso favor. O que é otimizar? É você aproveitar da melhor maneira possível os recursos que você tem, que envolvem tempo, dinheiro, para otimizar e tirar o melhor proveito. Ou seja, deixar a vida mais eficiente. Então, nós experimentamos tudo isso em nossa viagem com o motorhome. Nós tínhamos duas opções de motorhome. Nós tínhamos o motorhome van, toda já customizada no modelo de motorhome. E nós tínhamos a opção da picape, que é puxar um trailer. E aqui nós chamamos de casa rodante no Chile. Entre as duas opções, depois de conversarmos, as quatro pessoas envolvidas, o que era valor para cada um, nós definimos que prioridade era conforto. Era fazer uma viagem com um espaço gostoso para dormirmos. E o trailer oferecia um espaço maior. Uma cama de casal, uma outra cama para um outro casal, além de armazenar mais água para os banhos. E, a partir da nossa experiência, nós entendemos que a escolha foi muito feliz. Ter escolhido o trailer para o nosso formato de viagem otimizou demais tudo o que nós queríamos para aproveitar cada segundo. Cada experiência que nós tivemos, ela foi ampliada por estarmos dentro de um trailer. Por exemplo, nós paramos uma vez de frente para uma montanha, várias montanhas, na verdade, né? Cobertas de neve, no acostamento. E falou, vamos tomar café da manhã aqui hoje. Exatamente aqui. O que é uma viagem otimizada com o motorhome? É você não ter que perder tempo entre o passeio e uma pousada ou um hotel. Você sai e já está vivendo a experiência na rua. Deu vontade no banheiro, você está no meio de uma região deserta, você para o trailer, abre a porta e usa o banheiro. Você está viajando, não precisa parar para procurar um restaurante. Você simplesmente para o trailer na melhor paisagem que você encontrar, no melhor cenário que você encontrar e prepara a sua refeição. Então, o trailer ou motorhome é uma viagem 100% otimizada. Você tem tudo embarcado, toda a tecnologia e todos os processos que são valor para gerar a melhor experiência para os viajantes. A experiência que nós tivemos viajando 1.260 km de motorhome trouxe não só valor para a nossa vida pessoal, mas também, no caso do Matias, da Marcela, no meu caso, que tem o canal Vida Plena, nós também trabalhamos. Nós otimizamos a nossa vida pessoal com trabalho. Enquanto estávamos viajando, eu estava produzindo conteúdo e o Matias e a Marcela, que trabalham como nômades digitais para uma empresa aqui do Chile, inclusive, estavam ali atendendo clientes, fazendo reuniões e produzindo vida pessoal e profissional otimizada dentro de um trailer, fazendo uma viagem pela Patagônia. Agora, os desafios do dia a dia e como nós lidiamos com isso sim foi uma verdadeira aventura. E um dos principais desafios foi precisamente o equilíbrio entre o trabalho e a viagem. Muitas vezes não podíamos esquecer que tínhamos uma reunião marcada ou tínhamos que enviar algum relatório, algum e-mail ou dar atenção a alguns dos nossos projetos e manter o foco. E ao mesmo tempo, precisávamos não nos envolver demais no trabalho para esquecer que a gente estava em um lugar incrível. Então, aquele equilíbrio sempre foi um desafio constante, mas depois de anos trabalhando e atuando como nômades digitais, já é mais simples conseguir gerenciar esses dois mundos, desfrutar da viagem e continuar em nosso foco do trabalho. E pode ser que muitos podem estar curiosos ali, porque estou usando esse moletom que fala Rocket Bot. E justamente disso eu queria comentar. É a empresa que eu trabalho, uma empresa de tecnologia, é uma empresa que tem valores e uma visão muito atrelada com o que eu acredito. E para você ter uma ideia, o slogan da Rocket Bot é liberar tempo para o que realmente importa. Ou seja, exatamente o que nós estamos fazendo nessa viagem, nessa experiência de motorhome. Quarto tópico da nossa conversa. Nós temos que aprender a usar a tecnologia a nosso favor. Uma viagem de motorhome explora tudo o que há de tecnologia moderna para conseguirmos viajar, trabalhar e curtir a nossa experiência sem nenhum tipo de perrengue. O motorhome, ele tinha toda uma tecnologia embarcada que envolve gás, abastecimento de água, toda a questão da água que sai das pias, como que a gente armazena isso, a água do esgoto, a parte da tecnologia da caminhonete que engatava um cabo e se comunicava com todo o motorhome para carregar a energia. E o trailer, ele tem uma cabine que você aperta um botão e aí vem a versão otimizada junto com a tecnologia que a cabine expande. Ela sai para fora do trailer e amplia o espaço interno e a cozinha onde nós tomamos café. Em vez de ficarmos preocupados com coisas que não eram relevantes na viagem, nós estávamos vivendo toda a experiência fazendo aquilo que a tecnologia favorecia a gente. facilitando a nossa vida. Muitas pessoas não entendem o significado da palavra tecnologia. Associam ela diretamente a alguma coisa eletrônica, alguma coisa da internet, que também é, mas é muito mais amplo do que isso. Tecnologia é a arte de a gente estudar a melhor técnica para facilitar a nossa vida, fazendo menos, porém melhor e mais rápido, com mais eficiência. E assim, nós trouxemos esse conceito para a nossa vida, otimizando a nossa vida profissional e pessoal nesse estilo de vida híbrido e nômade, aproveitando da tecnologia. E no nosso caso, enquanto profissionais liberais, autônomos do mundo virtual, desse mundo digital, também nós conseguimos gerar mais renda, reduzindo o tempo com atividades que seriam superficiais, pensando estrategicamente em qual conteúdo iremos oferecer para você. Durante a nossa viagem, nosso amigo Matias é o que mais explorou a tecnologia enquanto trabalhava e curtia. Eu quero chamá-lo aqui para ele dividir também a experiência dele na viagem, falando sobre como ele usa a tecnologia e entende desse tema no trabalho dele. Vem para cá, Matias. A RocketBot é uma ferramenta de automação de processos, processos de negócio que antes eram executados por colaboradores e que hoje são automações liberando o tempo dessas pessoas para o que realmente importa, trabalhos analíticos, trabalhos cognitivos e que realmente consigam aportar valor ao core business da empresa. A RocketBot é a ferramenta de automação de processos e inteligência artificial número um da América Latina. Desde que chegamos no Brasil, não paramos de crescer. O crescimento está mais ou menos um 30% mensal. E isso acontece justamente em função aos resultados que nossos clientes e os colaboradores das empresas que são nossos clientes estão conseguindo evidenciar no dia a dia. É por isso que eu quero te convidar como responsável da operação da RocketBot no Brasil. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa tecnologia, se você acha que tem sinergia com o seu dia a dia ali na parte profissional, vamos marcar uma reunião comigo, com a Marcela. Para fazer isso, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo, preencher o formulário e vamos marcar esse bate-papo para falar sobre automação de processos, inteligência artificial e vida criativa. E vida criativa é um pilar essencial de uma vida plena. Recapitulando o que falamos nesse vídeo, para você deixar a sua vida mais essencialista para focar naquilo que realmente importa, o primeiro passo é definir o que é importante para você. O segundo passo é estabelecer prioridade, porque se você não estabelece prioridade na sua vida, alguém vai fazer isso por você. O terceiro passo é a otimização, é a gente conseguir aproveitar melhor todos os recursos que a vida tem para nos oferecer, tempo e dinheiro principalmente, para que possamos usufruir da nossa saúde e colher aquilo que é benefício para nós. e o quarto pilar, o quarto passo, é a gente usar a tecnologia a nosso favor. E foi justamente isso que fizemos em nossa experiência de viagem pela Patagônia, saindo de Punta Arenas até Ushuaia, a cidade conhecida como a cidade do fim do mundo na Terra do Fogo. Nós esperamos que você tenha uma vida mais essencialista, menos, porém, melhor, otimizada, focando naquilo que realmente importa para que você tenha a sua vida plena na sua versão. Um abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.